Olá pessoal, aqui é Adalberto Azeredo, canal Hortaliça Azeredo e mais um dia, né, a gente tendo que agradecer a Deus por mais essa oportunidade que ele tá nos dando, né, hoje quarta-feira, dia 28 de julho e a gente só tem que agradecer a Deus, que a gente só tá aqui, né, pela permissão de Deus, se não for a permissão de Deus, a gente nem estaria aqui mais no dia de hoje. E hoje trazendo mais um vídeo pra vocês aí, né, mostrando o que que eu faço aqui pra mim ter minhas cebolinha, né, bastante bonita, vigorosa, aquelas cebolinha que eu transplantei após quem tá comprando nossos vídeos aí, né, viu que elas sofreram muito aqui com muita água e aquelas cebolinha que eu transplantei após aquela chuvarada toda, conforme ela já tá, bem bonita, né, e hoje eu tô vindo aqui pra fazer a capina dela, capinando e vou adubar, mostrar pra vocês como que eu capino e como que eu adubo aqui, né, ali pra trás foi a que eu deixei, né, sobreviveu da água, mas tá bastante sofrida, eu deixei só pra ter alguma coisa pra gente ir tirando, né, até chegar que a gente transplantou agora, novamente. Tá, e no vídeo de hoje aqui, ó, mostrar pra vocês, tem bastante mato também, né, aí eu tô vindo agora aqui novamente na correria, no horário do almoço, a gente tem uma hora só de almoço, aí eu venho aqui quarenta minutinhos, meia horinha e já vou capinando alguma coisinha aqui rapidinho, ó, já capinei tudo ali, ó, aqui as duas lheiras ali, e agora tá capinando aqui, ó, todo capinadinho ali, dá pra ver, câmera, né, aqui as duas lheiras já que eu já capinei agora, e agora já essas duas lheiras aqui, até com dó de capinar, né, não sei o que dá pra ver, câmera, minha, ó, que nasceu bastante esse matinho aqui, ó, dá pra mostrar aí, ó, esse matinho aqui, ó, nasceu muito aqui na minha horta, e esse matinho aqui é bastante procurado aqui, bastante desejado na nossa região, a gente arranca porque ele vem atrofiar nossas cebolas, né, cresce junto no mato, vem até atrofiar nossa cebola, mas a gente arranca até com dó, porque esse aqui pra quem conhece, ele tem um aroma que é uma delícia, isso aqui na salada, é muito bom, até no frango, sopado, é muito bom, isso aqui é o mentruste, né, aqui na nossa região, a gente conhece como mentruste, e aqui tá nascendo bastante, eu vou até, ó, é muito, tá nascendo muito aqui, ó, na minha horta, ó, vou até deixar aqui, ó, aqui eu já deixei uns peizinhos aqui, ó, aqui pra trás, dá pra mostrar aqui, cara? Ó, vou deixar esses peizinhos aqui, ó, porque eu também gosto muito deles na salada, com alface, né, com a galinha, com batata, eu gosto de botar também, de comer ele, é muito bom também, dá um sabor muito especial, né, então, hoje eu tô dando essa passadinha aqui, ó, pra mostrar o que que eu faço, ó, vou capilando, né, minha cebolinha, pra ela crescer, né, bastante vigorosa, e, pra quando chegar lá na hora da colheita, ela chegar com bastante sucesso. O adubo que eu vou utilizar lá na minha cebolinha, é esse adubo aqui, é o bastante curtido, né, adubo de animal, de gado, corral de gado, né, é o composto orgânico animal, corral, aqui é de corral de gado, tá bastante curtido, ó, me dá pra rir ali, ó, o adubo tá bem, bem curtido, aí, pessoal, eu venho com esse adubo, né, de gado bem curtido, né, depois dela toda limpinha, do jeito que tá aqui, ó, toda bem limpinha, bem chegando, cheguei a terrinha no pezinho dela, eu venho assim com a mão aqui, ó, e venho depositando esse composto orgânico perto dos pezinhos dela, assim, ó, é, esse composto orgânico aqui, esse composto orgânico animal, é, vai dar bastante vigor à nossa planta, né, aqui ela vai engrossar, ela vai engrossar, ela vai ficar mais verde, né, é, vai ficar bastante, bastante verdose, com bastante vigor, dessa forma aqui, é, dentro de mais alguns dias aí, ela vai tá bem bonita, mas se Deus se permitir, ó, vem adubando assim, ó, dá pra mostrar direitinho aí, né, Cami? tá jogando em todas, todos os pezinhos da cebola, assim, ó, toda moitinha, tá limpinha, né, é, e desde já também, né, quero agradecer a todos vocês que estão comprando nossos vídeos, que estão deixando seus comentários, aquele que quiser deixar, conforme já falei, é, lá nos comentários, de onde vocês estão, o nome, é, pra gente também, né, saber até onde o nosso vídeo tá alcançando, né, qual a dimensão do nosso vídeo, aonde ele está alcançando no Brasil, qual o lugar do Brasil, é, isso é muito importante pro nosso crescimento também aí, e deixar o seu like, se inscrever, né, assim, acionar o sininho, assim o nosso canal vai crescer adequadamente aí, então, gente, é dessa forma aqui, que eu tenho sucesso na minha cebolinha, né, essa cebolinha aqui, é a tradicional, é, cebolinha, o pessoal fala cebolinha caipira, né, é de todo ano, é, eu nunca perdi a planta, durante 26 anos, é a mesma muda, vou transplantando, né, todo ano, e é dessa forma assim, ó, capinando, ó, chegando a terrinha no pé dela, aqui agora, esse adubinho aí, vai fortalecer muito ela, e é dessa forma, né, que ela vai atingir o sucesso que a gente espera aí. Então, gente, é dessa forma, né, eu mostrando pra vocês ali, eu capinando ali, é, botando novamente composto, né, o composto orgânico de animal, é dessa forma que a gente vai chegar ao sucesso da nossa cebolinha, das nossas hortaliças aqui, com muito carinho, com muita dedicação, que só com dedicação e carinho você vai atingir o seu objetivo, que é o sucesso nas suas hortaliças, e é dessa forma que ela vai ficar assim, ó, bem bonita, essa daqui, essa daqui não tá mais bonita, ela era pra tá bem grossa, bem vigorosa, né, bem verde, mas foi devido àquelas águas, né, que ela enxotodinha, eu pensei que ia até morrer, mas recuperou bastante, tá vendo, ó, mexi na terra, a terra ainda tá bastante compacta ainda aqui, ó, ó, mas ela tá, né, recuperando bastante, é, é, tá recuperando bastante, né, depois de ela sofrer tanta água aqui, tantos dias, levou mais de vinte dias, né, vinte e tantos, trinta dias dentro da água aqui, ainda tá ainda muito molhado ainda na terra, ó, como dá pra ver, ó, mas é dessa forma aí que a gente vai alcançar, é, o nosso objetivo aí, que é o sucesso nas nossas hortaliças, porque é muito gratificante, né, pra nós, é, quando você chega na hora da sua colheita, que você venha a oferecer pro seu cliente, né, pro nosso cliente, é, uma hortaliça de qualidade, e até pra gente, né, é muito prazeroso quando a gente leva pra nossa mesa mesmo, é, um produto desse, saudável, sem agrotóxico, sabendo que a gente plantou, a gente cuidou, né, com muito carinho, é, pelas nossas próprias mãos, é muito gratificante pra nós, e pedir a vocês também, aquele que puder, né, cultivar o seu próprio tempero no seu quintal, né, se você tiver um cantinho lá no seu quintal, é, tem vídeo da gente aí, no nosso canal aí, ensinando também a cultivar a cebolinha, o coentro, a salsinha, nos potinhos práticos, é, pedaço de garrafão, é, é, aqueles potes descartáveis, né, que vai, vai pro lixo, a gente aproveitar e colher, cultivar o seu próprio tempero, o seu próprio alface, você vai num potinho, planta um pé de alface, planta uma moitinha, planta uma moitinha de cebola, é muito gratificante quando você vai, é, comer, né, sua comida, seu alimento, e você vê que foi você mesmo que cultivou, você que plantou, é muito bom, é muito gratificante pra gente, e um produto com qualidade, produto orgânico, isso é muito bom, né, nesses dias de hoje aí, que a gente tem aí tudo, tudo cheio de química, cheio de agrotóxico, é muito importante você levar pra sua mesa um produto, né, sem agrotóxico nenhum, sem química nenhum, isso é muito importante pra nossa própria saúde aí. Então, gente, a gente, mais uma vez, agradecendo a todos vocês que estão acompanhando nossos vídeos, aquele que puder ajudar aí o crescimento do nosso canal, é, deixa o seu like, se inscreva, né, aciona o sininho das notificações, isso é muito importante, e, e até o próximo vídeo, e se Deus assim permitir.